salve salve galerinha muito bom dia bom gente sejam todos mais uma vez muito bem-vindo se você ainda não me conhece eu sou o Damião Marques e aqui eu ensino a fazer pios e pios de qualidade e no vídeo de hoje eu quero passar para o pessoal que está fazendo o pio de perdiz é como tirar o chiado né como fazer a afinação correta do pio de perdiz porque eu estou vendo tem muita gente entrando em contato comigo o vídeo que eu vou ensinar hoje serve para o pio de perdiz e para o pio da cu dos ninhos tá certo para todos os pios é nessa finalidade que eu vou mostrar bom gente mas antes de começar já deixa aquele like se inscreve no canal compartilha com os amigos não deixe de se inscrever também no canal do meu amigo Ferreira Sniper na mira do caçador 5.5 cara show de bola é meu amigo Erlange Araújo o canal dele também show de bola com muito passo a passo beleza Ronaldo Adriano filho do Ceará beleza se inscreve no canal dessa galera bom gente como eu falei antes o vídeo de hoje é apenas sobre a afinação é eu vou fazer outro vídeo depois para mostrar como fazer a afinação do pio juriti de pvc que vai servir tanto para o de pvc quanto para o de madeira o pessoal está tendo muita dificuldade na hora da afinar esse pio e eu vou passar aqui dicas importantíssimas você precisa assistir até o final para que você consiga fazer ele com mais qualidade dicas que talvez eu tenha deixado passar despercebido na hora de gravar o passo a passo por isso eu tô gravando esse vídeo hoje tá certo no de hoje a gente vai falar sobre o pio da perdiz eu tô fazendo aqui um modelo em um violeta que é para um amigo lá do de minas gerais ai gente como é que onde é que tá o segredo o segredo o segredo tá no tufo quando tá aquele chiado o segredo tá no tufo no pio de codoniz e de perdiz eu vou mostrar para vocês ó eu comecei a arredondar esse vai pegar um pedacinho de madeira quadrada tá aí tu vai arredondando ele com um estilete dessa forma gente ó tu tira os quatro cantos é o claro aqui tá da telha tá dificultando um pouco deixa eu ver se assim fica melhor para não ficar tão claro ó aí tu vai tirando aqui as bordas ó com cuidado para não se cortar tá ó vai tirando eu já adiantei aqui um pouco para não ficar tão longo o vídeo ó você tira as bordas aí você vai deixando no formato cilindro que tem que ficar com exatamente oito milímetros certo que é o furo da perdiz beleza ele tem aqui três centímetros de profundidade tu deixa um centímetro para fazer a janelinha e fica dois de cachacuxa eu vou terminar de fazer o tufo aqui arredondar ele todinho aí eu mostro para vocês a próxima parte dele que é a mais importante beleza muito bem gente voltando aqui ó já deixei ele no formato cilindro ó ele cabe certinho chega arrochadinho ó tem que ficar assim tá gente ó a mesma espessura do furo você vai fazendo aos poucos vai desgastando quando ele tiver ó é apertadinho essa parte agora aqui é a mais importante tá é a mais importante para que você entenda tu vai fazer o corte assim é rampado não precisa ser rampado você pode até fazer reto só que tem que ser bem baixinho gente ó você vai fazer o corte né deixa eu ver onde eu comecei não importa aqui ó tu faz o corte assim ó tu tira só uma filepinha ó como ele ficou deixa eu botar a câmera para cá de novo porque lado da telha ó tá vendo só um pouco aí tu vai testando coloca ó ficou só uma brecha por onde passa o lado tá vendo o som tá bem limpo eu vou mostrar agora com um que você se você rebaixar demais como é que ele fica ó esse aqui já tava pronto a língua feita ó mas ele ficou baixo muito rebaixado ele não ficou bem fechadinho tem que ficar bem fechadinho olha o chiado ó tá para ouvir o chiado tem um chiado o som tem que sair bem limpo né aí agora eu vou fazer aqui sem cortes né deixa eu tirar esse para tu retirar gente ó tu vai com um bico em tesoura ou qualquer coisa pela janelinha e empurra que ele sai tá aí esse daqui gente já tá no ponto aí o que que eu vou fazer agora para a parte de soprar ficar melhor vai fazer ó vai fazer o seguinte tu pega tu deixa lá o chanfradinho que tu fez deixa o chanfradinho que tu fez tu pega assim meio centímetro deixando ele lá na frente aí tu corta assim descendo deixa eu fazer aqui aí eu mostro para vocês melhor fazer aqui ó ó para não se cortar olha só gente acho que tá dando para vocês pegarem ó tá vendo ó lá na frente ele tá fechadinho e aqui para trás onde vai soprar fica mais aberto para que? para que você consiga soprar com facilidade é você consiga soprar com facilidade ó você vai colocar ele esse aqui eu nem fiz a linguinha nem precisa a janelinha dele tá boa nem precisa aí ó certo? eu tô achando ele muito agudo o que que eu vou fazer? vou pegar e deixar ele mais grave como é que eu faço isso? você reabre o furo principal vou fazer isso aqui também em tempo real tá? você reabre minha furadeira já tá com a broca de 8mm você precisa deixar ele um pouco mais grave aí para deixar grave você reabre a caixa cústica se for para deixar agudo você diminui vamos ver agora como é que se for né? deixa eu dar uma ajustada aqui na câmera fazer tudo aqui em tempo real ó coloca só ali no início tá? tá muito baixo viu? tá muito baixo o que que eu vou fazer? vamos deixar ele um pouco mais alto tu reabre só um pouquinho a janelinha né? só um pouquinho lateralmente essa é a afinação correta gente para que a afinação fique super super show mesmo ó reabre só um pouquinho ela nas laterais tá? para frente não ela vai ficar um pouco mais alta beleza até aí tudo bem já tá afinado o que eu vou fazer? vou cortar esse excesso fazer isso aqui na serra de fita para ser mais rápido fazer aqui vocês verem ó ó certo cortei o excesso o excesso foi cortado né? depois a gente vai dar o acabamento aqui depois de colar o acabamento é o de menos o acabamento aí fica até o critério né? você pode fazer do jeito que você quiser agora que a gente fez isso a gente vai fazer o furinho de cima né? deixa eu pegar ó estou com a broca de 2mm aqui já no ponto tá? tu vai fazer o furinho de cima em diagonal mais ou menos um centímetro e meio da base do final do pio aqui ó certo? aqui mais ou menos aí você faz o furo reto só marca ele reto e agora você deita um pouco a furadeira e deixa ele em diagonal ó troca de 2mm tá? dá para fazer quadril e meio também beleza? você sopra no furo para sair o excesso da madeira certo? é assim que se faz a afinação tá bom gente? aí se você quiser fazer com a linguinha também esse aqui eu não fiz eu fiz ele reto mas com a linguinha também dá certo tá? ele é um pio muito bom gente é assim que é feita a afinação nesse daqui também do mesmo jeito ó aqui bem aberto lá dentro é bem fechadinho lá dentro é bem fechadinho show de bola cara esse pio perdi beleza gente? é gente o vídeo de hoje foi esse passando aí um pouco da afinação nesses pios de caixa fechada com exceção do pio de juriti você vai fazer dessa forma o pio ele tem que ficar bem fechadinho lá na frente janela pequena beleza gente? apareceu a janelinha ali tu já para aquele corte para poder fazer ela beleza? essa é a minha dica espero que vocês tenham gostado não vou demandar salve hoje por conta que eu esqueci de trazer a colinha para não ficar devendo para muita gente no vídeo de domingo se Deus quiser eu vou estar fazendo sobre o pio da juriti de pvc vou passar a afinação correta também está no tufo mas é mais complicado porque não é apenas o tufo tem muita coisa para ser feito para que a afinação fique perfeita beleza gente? mas se Deus permitir no domingo vou estar passando para vocês tudo que você precisa tá certo? mas não se esquece de se inscrever estamos chegando a 9 mil se Deus quiser em breve 10 aí vai ter o sorteio de 3 coleções em violeta se Deus permitir eu estou sem violeta para pio de juriti quem quiser pio de juriti em violeta vai ter que aguardar um tempo tá certo? já tem o pio de tururim em violeta quem quiser comprar pio qualquer dos pios é só entrar em contato nesse telefone que está aparecendo tá certo? tenho pios estou com bastante encomenda eu peço o pessoal que entrar em contato que entenda porque pode levar de 25 a 30 dias para fazer a tua coleção indivíduo a demanda que eu tenho aqui para fazer tá certo? embora eu esteja em casa mas como o processo é lento eu tenho outros afazeres também aí não dá para fazer tudo tá certo? estou trabalhando aqui nessa coleção de violeta concluindo ela tem a coleção do meu amigo Rogério Pinheiro Rogério esqueci agora o nome Rogério Ramos isso Rogério Ramos só para ir lá do Ceará aí depois tem a coleção do meu amigo Alaelson são 5 kits do meu amigo Alaelson e por isso gente estou com muita atividade aqui graças a Deus isso é bom estou em casa no meio dessa pandemia e ao mesmo tempo trabalhando nos pios bom gente o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado no próximo vídeo mando salve para vocês se Deus assim me permitir no vídeo de domingo vou preparar uma colinha com todo mundo que eu esqueci no último vídeo de mandar salve e o passo a passo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado espero que vocês corrijam os pisos que vocês fizeram se tiver chiado é só retirar o tufuzinho e fazer da forma que eu ensinei aqui que com certeza vai ficar muito bom vai ficar show de bola muito obrigado gente a todos e até o próximo vídeo se Deus assim me permitir tchau gente fiquem com Deus